Música Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio de GTA Vice City aqui no canal Então eu tô indo aí pra próxima missão que é com o Avery, beleza? E antes que a gente chegue lá, mano, só queria dizer que eu vou tentar não fazer nada em offline que vocês não saibam, tá ligado? Eu vou tentar, sei lá, tipo, fazer tudo em vídeo mesmo, quando for pra comprar uma casa, quando for pra colocar uma roupa nova, qualquer coisa que eu for comprar no jogo Eu vou comprar em vídeo mesmo pra ter uma experiência 100% aqui, tá? Não fazer nada sem que vocês não saibam pra, sei lá, talvez não gerar uma desconfiança, tipo, ah, que eu, sei lá, fiz algum cheat, qualquer coisa do tipo Eu sei que esse não é bem o caso, mas, tipo, é interessante eu fazer tudo em vídeo, principalmente porque tem uma paradinha aqui que vai ser meio chata Só que, né, caraca, olha essa luz, velho, peraí, 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 deixa eu voltar pra trás aqui Caraca, olha isso, mano Que lindo, mano Cara, tem umas paradas no GTA Vice City aqui que tão me impressionando demais Uma delas são as cores, mano, tipo, dos prédios e tudo mais Mas, como eu tava dizendo, vou tentar fazer tudo isso em vídeo, principalmente porque também tem essa parada que vai me incomodar um pouco Que no mapa, mano, não marca em lugar nenhum onde tem casa pra comprar Meio que eu vou ter que descobrir onde fica Ou mais pro fim do jogo, talvez, se eu quiser fazer um 100%, eu vou tá procurando, né É, algum mapa aí pela internet pra saber onde é que fica cada... Cada casa pra comprar E olha só, mano, o motor do carro, velho Que massa, no GTA San Andreas é tudo, tipo, escuro, tá ligado, aqui é colorido, mano Que massa Então tá, mano, então chega de enrolação e bora pra próxima missão Agora, olha aqui, filho Eu tenho um problema e eu acho que você poderia me ajudar com isso Eu não sou um construidor Não, eu estava pensando mais sobre a sua habilidade de demolição Agora, isso aqui, isso é o desenvolvimento como plan E isso, isso é a propriedade que nós estamos procurando Você está tentando dizer que esse novo bloco de office é meio que está no caminho? Você vai ver, rapidamente Agora, eu vou sair da cidade por um tempo E se esse desenvolvimento de office Vai parar o furgão top fan perto do canteiro de obras a ser demolido Moleque, Tommy Verset, mano, faz tudo por dinheiro, né, cara? Pelo amor de Deus Tipo, o maluco simplesmente trabalha ali Ele sabe que o cara quer fazer Tipo, o humor do Tommy é legal, tá ligado? Sei lá, estou começando a gostar do Tommy por causa dessa parte Tipo, ele é um cara, tipo, bem pra frente, tá ligado? Ele não se incomoda com nada Ele só vai ali e faz o trabalho dele Se está pagando, se está livrando ele Está de boa Então tá, vamos fazer o seguinte Então vamos pegar esse furgão aqui O furgão top fan Use o helicóptero CR para transportar as bombas Para os quatro pontos de demoleção no canteiro de obras Você deve jogar uma bomba em cada alvo Pode colocá-la em qualquer ordem Ah, não, velho Não é o que eu estou... Para pegar a bomba, simplesmente manobra o helicóptero CR perto de um... O helicóptero CR só pode carregar tantas... Tá, para salvar a bomba, aperte... Para soltar Caraca, eu estou lendo tudo errado aqui Se você não acertar a bomba no alvo Você pode pegá-la e tentar novamente Quando você acertar a primeira bomba no alvo A contagem de detonação será iniciada Você precisa plantar as bombas em sete minutos Ah, mano A escadaria central dá acesso a todos os andares do prédio Tá, já entendi Que vai ser um saco absurdo de fazer isso aqui, cara Meu Deus, olha esses controles, velho Tá Ah, mano Eu já estou vendo, já Que vai ser mó chato Meu Deus, cara É exatamente igual as missões do zero, velho Cara A hora que eu vi esse helicóptero aqui Já senti o terror na pele, velho Vai se ferrar, mano Tá Eu nem sei onde é que eu tenho que botar essa bomba aqui É aqui, mano Ah, é na parte de cima Droga Peraí, como é que eu chego ali? Tá, tá, tá Peraí, peraí Deixa eu adivinhar Não Eu vou ter que subir pela escada? Meu Deus, velho Que bagulho insano, cara Desce Ah, mano Tem que fazer tudo em sete minutos Eu tenho que plantar quatro bombas Tá Isso aqui vai ser insano Definitivamente Ah, tá Ok, ok, ok Já Beleza Primeira bomba já vai ser aqui, mano Pior que eu vou ter que voltar Pra pegar as bombas Tá ligado Tá Eu tenho que chegar E soltar ela aqui Pronto Bomba plantada Vamos vazar daqui Antes que ela exploda Alvos restantes Três Ok, então são quatro bombas E a gente tem que plantar em sete minutos Consegui plantar uma em menos de um minuto Então Talvez esteja safe Tá Talvez, só que Caraca, mano Quase ideia, velho Bom Na verdade Essa é a primeira vez Que eu tô Mexendo com esse helicóptero aqui No celular E deve Tipo Eu tô percebendo que É um pouquinho mais complicado, velho Então, olha só Agora Agora eu tô no mesmo nível que vocês, né Eu sei que as missões do Zero lá no GTA San Andreas Eu fiz tudo no controle E eram, tipo Provavelmente mais fáceis Mas agora não, mano Agora eu tô jogando aí Como a maioria da galera, né Tem gente que Prefere que eu jogue no Gamepad também Porque se eu jogo no Gamepad Esses botões aqui somem da tela, né Não ficam atrapalhando a experiência De quem tá assistindo Mas Cara Eu acho que vale a pena Eu tá passando por isso aqui Pra Né Pra eu saber, né Tipo As dificuldades de todo mundo aí Caraca Eu não posso deixar esses caras alcançar o helicóptero Senão eles vão quebrar Tá Beleza, então Provavelmente deve ser aqui Sim Ah, não Sobe, 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 sobe Meu Deus Olha a galera Eu soltei ela no lugar errado Caraca Peraí, ela tá no ar Caraca A bomba fica no ar Eita, bicho Peraí, desce, 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 desce Show Show, 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 show Agora eu vou ter que descer tudo Mano Olha os Olha os operários ali Tudo atrás de mim, velho Caraca Tá, vamos lá Essa aqui eu demorei muito mais pra plantar Muito mais de Tipo Foram quase dois minutos É Um minuto e meio, na verdade Então Nossa Cara, isso aqui vai ser complicado, velho Na verdade eu acho que não, mano Eu acho que vai ser de boa Porque tem bastante tempo ainda, tá Tinha Tinha sete minutos Passou só dois Dois e meio, mais ou menos Só pegar as próximas bombas Insano, mano Cara, tipo No controle, velho É Como é que eu posso dizer É muito mais Na verdade no controle Eu vou ter que admitir que é mais fácil E eu acho que no teclado também é Principalmente, tipo Porque na tela do celular Tu só joga com dois dedos Com os dois polegares No controle não No controle Tu pode mexer pro lado e pro outro Apertando com os indicadores lá, né Nos gatilhos do controle Pra você tá virando o helicóptero desse jeito aqui E aí você não precisa soltar o botão de acelerar pra virar, tá ligado Aqui você precisa Aqui não dá pra acelerar e virar ao mesmo tempo Isso vai, tipo É Te deixar mais lento, né Vai demorar mais pra te conseguir fazer os movimentos Mas uma coisa que eu percebi, cara É quando eu tava jogando no controle É Tipo assim Tava jogando no controle Essas missões do zero E eu percebi que no celular É muito Mas muito mais fácil Fazer as missões do zero Com o controle no celular Por quê Ah, meu Deus O cara tem uma arma Principalmente porque No No celular Tu tem mais tempo Pra fazer as paradas Ou tipo Naquelas missõezinhas Lá de É Do aviãozinho O combustível Ele dura mais Tá ligado Porque no celular É mais difícil E você demora mais Tá ligado Então Faz sentido E É justo, né Pra quem tá jogando na tela do celular Só que uma pessoa que usa o O gamepad O jogo ele não se ajusta E deixa muito mais fácil Tá ligado Então Por isso que Tipo Foi extremamente fácil Eu percebi que o jogo foi facilitado Pra galera que joga No mobile, né Então Então o jogo ele tá justo Pra galera que tá jogando no celular Aí pra não ficar tão difícil, né Porque imagina Você tem o mesmo tempo Pra fazer a missão No Tipo No console Com controle E na tela do celular Que você só pode usar Dois Tipo Dois dedos Pra mexer em tudo Tá ligado Você não vai ter a mesma velocidade Não vai ter a mesma dinâmica Tá ligado Só se você reajustar os botões Na tela E sei lá, mano Dá um jeito de usar Mais de dois dedos Pra conseguir controlar tudo Senão Você tá ferrado E as missões vão ser quase impossíveis Elas já são difíceis Com controle Com teclado Imagina na tela do celular, né Então eu achei bem justo Que elas foram reajustadas Pra ficar mais fáceis Eu acho que também Os caras ouviram, né A galera reclamando Provavelmente os caras viram, né A galera tá o tempo todo lá Enchendo o saco dos caras Nas lojas online lá Mandando os comentários Porque é isso que tu tem que fazer, cara Consumidor Se acha o jogo ruim Vai lá e reclama na loja Lá Bota um comentário Que algum miserável estagiário Vai ter que ler tudo aquilo ali E vai ter que repassar Pros superiores dele Pra galera tá resolvendo Esse problema Então é isso, cara Reclamem se tiver algum problema Aí pros caras Tarem atualizando E no celular Isso é muito mais fácil, tá, cara Tipo, se tu tá jogando no celular Num jogo E tu acha que ele tá muito ruim Reclama no Reclama lá na Na hora da avaliação Que os caras pedem pra te avaliar, né Ah, dá cinco estrelas Não sei o que Dá cinco estrelas nada, mano Dá uma estrela e reclama lá Que tá ruim Que é isso que tem que fazer E tipo Provavelmente isso aconteceu aqui Os caras Durante vários Vários anos aí Os caras foram reajustando, né O GTA Vice City O GTA San Andreas Pro Android Pro iOS Pra deixar mais justos Os caras vão Ajustando os bugs E tudo mais E finalmente Estamos terminando aqui, mano É isso mesmo que eu vi, mano Tem uma musiquinha De missão concluída Caraca Mano Então é isso, mano Nossa Tipo Caraca Do nada, tá ligado Eu soltei a última bomba E tudo explodiu E deu uma bugada aqui no final Que eu percebi que tem uma musiquinha Assim pra quando tu finaliza a missão Cara Eu tava reclamando disso no último vídeo Que as missões terminavam secas Mas eu acho que algum bug no áudio Deixa eu ver se dá pra resolver isso aqui Provavelmente é porque Eu tirei a música, tá ligado Infelizmente eu acho que as missõezinhas Vão ficar sem aquela musiquinha De conclusão Por causa disso, cara Infelizmente Não era o que eu queria Mas Vai ser desse jeito mesmo Eu posso tentar fazer um teste Acho que eu vou fazer na próxima missão Então Antes de a gente Encerrar o vídeo, né Encerrar Na verdade eu posso fazer mais umas Uma ou duas missõezinhas aí Dependendo do tamanho Então vamos pegar essa van aqui mesmo E vamos aí Pro Falar com o Cortez Na real Eu tô desconfiando Que se Eu sair dessa van aqui Vai ter um telefonema Nada Ok Então se não teve nenhum telefonema Vamos fazer as missões Com o Cortez, mano Cara Missãozinha ali, ó Foi até que Bem de boa Tipo Fui conversando aqui com vocês, né Falando sobre o jogo ter sido facilitado Tipo assim Eu não joguei o GTA Vice City Em mais lugar nenhum Tá ligado Mas eu desconfio Que foi facilitado Porque eu sei Ai, meu Deus Corre Corre, corre, corre Tome, corre Meu Deus Tá, ok Não tomei nenhum dano E eu já aproveitei Que aqui tem Tem coraçãozinho Pra pegar aqui Caso eu tomasse Então tá Vamos tá roubando um carro aqui mesmo Pegar esse aqui E Bom Como eu disse Eu sei que foi facilitado No GTA San Andreas Eu não sei se foi facilitado No GTA Vice City Só que provavelmente foi Porque Eles tão atualizando o tempo inteiro, né Então os caras Podem resolver isso aí Com, tipo É só eles programar Um tempozinho a mais ali E já era Tipo Tem gente que faz isso Com mod e tudo mais Tá ligado Então é bem tranquilo Eu acho, né Pros caras fazerem isso É Tipo Só pra aumentar o tempo ali Do cara fazer as coisas Ali Sete minutos Provavelmente Por exemplo No PS2 Provavelmente era Cinco ou quatro minutos Aí os caras Deram mais dois minutos De vantagem aí Pra quem faz No No celular, né Por causa dessa Dinâmica De só poder usar Dois dedos E é o seguinte, cara Eu vou fazer uma coisa Eu vou Antes de iniciar essa missão Eu vou Ativar A música Ok Vou deixar padrão aqui Vou voltar ao padrão Vamos tirar E aí Eu vou Entro na missão E vamos ver o que acontece Quando eu terminar ela Uma motocerra Uma motocerra Olha o barulho Olha o barulho, mano Ok, então Eu vou Só no punho primeiro E é o seguinte Tá Vamos fazer o seguinte Eu vou Vim aqui Vou reduzir o som Por completo Peraí, peraí Volto ao padrão Pronto Ok, reduziu o som Por completo Vamos entrar no carro É E depois que Eu sair do carro Aí eu vou aumentar o som Vou ficar fazendo isso aqui Pra ver se É esse o problema Das missões Não terem musiquinha final, tá Então tá, mano Eu já peguei esse carro aqui Que é o Shitama Que Pelo que eu vi Esse aqui É o melhor carro do jogo Pra muita gente E cara O Shitama É um carro que tem No GTA San Andreas Tipo assim Óbvio que é muito mais fácil Ter um carro No GTA Vice City Que tem no GTA San Andreas Do que ao contrário Não É muito mais fácil Ter um carro do GTA Vice City No GTA San Andreas Do que ter um carro Do GTA San Andreas No GTA Vice City Porque o GTA San Andreas Veio depois Então os caras Podem só reaproveitar Os carros que já tinham Nos jogos anteriores E eu acho que é isso Que os caras fizeram Tipo Tem bastante carro Que no GTA San Andreas Tem também Tipo Comet Que eu peguei lá No primeiro Segundo episódio Eu acho Eu não sei Eu não lembro Se eu fiz isso Mas enfim Esse carro aqui É bem rapidinho Caraca Eu já tô meio que Me acostumando aqui Com Com os controles Tá Principalmente porque Eu tô jogando na tela E também Por causa da Mecânica diferente Do jogo Ah E eu raspei No carro de uma De um policial E agora ele vai Vim atrás de mim Ok Então vamos Tá indo aí Pro nosso ponto rosa Que Que é a nossa Que é o nosso próximo objetivo Ok Então Muito bem Agora que eu saí do carro Vamos fazer aquilo que eu disse Restaurar padrão Sai Continuar E bora Ir pro nosso Muito bem Regra Para mim Você é uma Paz Ir pra mim Querida Jesus Eu Quero perder Minha vida E Minha Enxas Minha Quero E vai Fazer Rápido Eu não Estou falando com você Eu 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 vou te pagar um pouco, Zabby, um pouco! Mas você está brilhando. Ninguém se importa, Pessoa. Tá. Imagina que agora eu vou ter que fugir. Ok, vamos pegar o carro aqui. Entra em seu veículo. E vamos tá dando fora, mano. Tá, peraí, 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 peraí. Muito bem, rádio desligada, ok. Então, deu tempo aqui. Eu acho isso bastante útil. Tá, eu vou deixar as músicas ligadas aí, por causa disso, né. Pra ver se no final da missão vai soltar aquela musiquinha. Porque é muito triste não ter a musiquinha final de missão. Então... Bom, cara, essa missãozinha aqui foi até que bem tranquila, só por isso que tá atrás de mim. E a gente vai usar o pain de spray pela primeira vez, é isso? Acho que é, hein. Sai da frente, vã! É isso mesmo, mano. Leve seu carro para dentro da loja de pintura para perder seu nível de procurado, reparar e repintar o veículo. Custa 100 pila, desta vez é de graça. É isso mesmo, mano. Com a rádio desligada e com a música ativada, tem musiquinha de fim de missão sim, cara. Eu estava enganado, era porque eu tinha desativado as músicas do jogo. Então é isso, cara. Finalizamos aí mais uma missão. E dessa vez com musiquinha de fim de missão. Finalmente, cara. Descobrimos qual é o problema. Então toda vida que eu entrar num carro eu vou ter que me dar o trabalho de desligar a rádio. Mas isso vai ser só quando eu estiver numa missão. E por um bom motivo também, né? Então, cara, deixa eu só sair desse carro aqui para eu poder finalizar o vídeo de direito, né? E deixa eu achar uma boa posição aqui, mano. Para fazer os agradecimentos aí corretos. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, cara. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like aí para dar aquela fortalecida e impulsionar o vídeo para frente, né? Se você quiser continuar assistindo vídeos dessa série, você pode clicar na playlist à esquerda. Se você quiser ver os vídeos de GTA San Andreas, clica nessa playlist à direita. E se quiser se tornar um player, é só clicar nesse botão aí no meio e se inscrever no canal. Eu sou o PlayerZero, te esperando no próximo vídeo. Fui!